E aí amigos de mela aqui mais um vídeo de arco e flecha galera hoje eu vou ensinar vocês a fazer o melhor alvo melhor é um preparo para você usar como alvo para você atirar com seu arco e a gente vai fazer hoje o alvo e a gente vai testar com o Matheus Monster M6 o arco mais rápido do mundo simplesmente vocês vão ver e a gente vai testar se ele realmente efetivo galera a gente tá sendo exibido esse canal aqui em dois canais tá sendo exibido tanto no canal faz de tudo que é o canal principal do canal que tá com 32 mil inscritos quando eu faço esse vídeo e também tá sendo exibido no canal no sub canal deste canal que é o canal de arco e flecha e ourozuio de melo então se você gosta só de arco e flecha segue o canal tá no link na descrição do canal só de arco e flecha se você tá seguindo aqui o canal de arco e flecha vai lá no canal principal e se inscreve lá tá bom já deixa o like no começo do vídeo já se inscreve nesses dois canais se você não é inscrito ainda segue também lá no Instagram Instagram é não se limite galera e é isso aí vamos começar com este tutorial para vocês e depois vamos testar este alvo é isso aí então roda a vinheta aí então pessoal vou começar com o tutorial o que você vai precisar olha só você vai precisar de um isopor sem isopor mas isso aqui não é um isopor comum tá galera eu atiro com isso aqui eu vou fazer um alvo também transportado para eu levar para onde eu quiser esse isopor aqui não é aquele que é comprado nas nos locais comuns tá esse isopor aqui é de câmara de frigorífico para você adquirir esse isopor aqui ele é pesado certo ele não é um isopor leve ele tem alta densidade para você adquirir um isopor desse eu recomendo você ir nos lixões e nos ferros velhos é o melhor local de você comprar e eles vendem lá baratinho 10 reais que vai jogar fora né é uma câmara de frigorífico elas às vezes precisam trocar esses isopores com o tempo e eles descartam e jogam fora então vale muito a pena você usar isso aqui demora anos e anos eu já tenho os meus há mais de 10 anos e até hoje ó cheio de buracos de tiro até hoje eu uso eles pratear você vai precisar disso aqui lembrar ó entra lá no canal no site www.canalfazdetudo.com.br está cheio de tutoriais para vocês lá guias de arco e flecha tá bom e tem as camisas e o boné do canal lá para quem se interessar também tá galera lá tem a loja que a gente redireciona lá para o mercado livre a gente vai também usar panos velhos qualquer coisa de panos isso aqui é um pano luva velha tudo que é tecido velho a gente vai aproveitar esse tecido aqui é principalmente para arcos de maior libragem como matheus monster tá isso aqui vai ajudar a parafrecha aqui tecido mais tecido e a outra coisa que nós vamos usar é isso aqui galera são tatames de EVA compra lá no mercado livre mas tem um segredo para você comprar quando você for comprar pesquisa lá os que estão estragados eles são bem mais baratos tá tatames de EVA pacote de 10 com 10 estragados vai sair 30 reais tem o fino que é esse aqui mas recomendo vocês a comprar de dois milímetros ele vai sair um pouco mais caro tipo 10 por 100 reais mas compensa bem mais porque ele vai durar muito mais tempo e você não vai precisar fazer um sanduíche igual nós vamos fazer aqui no vídeo de hoje tá certo vocês vão precisar também de materiais aí como a fita silver tape de todas as coisas que essa que vai ser mais cara essa aqui custou em em torno de 54 reais ferramentas aí facas tesouras as coisas de como essas aqui para gente usar no vídeo primeiro passo que a gente vai fazer é recortar o nosso tatame de EVA bonitinho então vamos recortar essas arestas que ele tem porque ela vai ficar na medida certinha do isopor isso aqui você não vai jogar fora você vai usar lá no núcleo a gente vai usar lá no núcleo do EVA então vou recortar ele todos aqui para ele ficar quadradinho bonitinho e o legal desse alvo galera que ele é transportável você vai precisar de uma corda também a corda não tá aqui a corda a gente vai usar ela para fazer a parte da da alça para a gente de pendurar num local que a gente queira ou para a gente colocar o alvo sobreposto algum local e também para carregar ele tá o bom desse algo que eu vou tá ensinando vocês tem deixar todos assim ó o bom desse algo que eu vou tá ensinando para vocês é que ele é além de portátil ele pode ficar no tempo existem alguns muitos alvos que ensinam aí eu mesmo ensinei um alvo antigo por isso que eu falo que esse aqui é o melhor alvo o alvo antigo que eu ensinei para vocês ele não podia ficar no tempo porque ele era feito de papel é de papel de cartolão aqueles que a gente usa em caixas para mandar pelo correio é muito bom pessoal mas não dá para ficar no tempo o bom daquele lá vocês vão estão vendo aqui né esse aqui é um pouco mais caro que aquele então economicamente aquele lá é mais viável mas esse aqui dura muito mais tempo e você pode usar esse aqui aqui no arco composto primeira coisa que fazer então talvez eu vou acelerar essa parte aqui para não ficar muito grande eu vou pular essa parte aqui enquanto eu recorto bom então pessoal terminamos aí de recortar os quatro essas laterais que sobram você também pode utilizar elas no núcleo onde a gente vai colocar os panos então faz pedaços assim que já ajuda bastante nada a gente vai jogar fora tudo a coisa que a gente vai aproveitar cortando pedaços assim já é mais que o suficiente tinha um cachorrinho aqui que ele provavelmente carregou alguns então separa esses EVA separa os panos certo e o prato pronto você vai colocar no meio o próximo passo agora a gente vai fazer meio que um sanduíche com o isopor vocês vem aqui é um isopor bem grosso ele tá até já um pouco colado eu vou usar aqui o negócio fácil e para arrumar e então pessoal próximo passo é pegar o isopor e a gente vai cortar ele no meio para a gente fazer um sanduíche mesmo às vezes com uma faca pode ser melhor aqui seria bom serrote mas eu não tenho tô no meio do araguaia aqui na temporada aqui e eu vou usar o que eu tenho aqui usar na lateral primeiro e agora tem de usar a faca cortar bem no meio o objetivo é fazer um perfeito quadrado a gente encaixar um sobreposto ao outro é o serrote seria ideal de serrote seria perfeito mas não tem que acontecer aqui mesmo vai descolar daqui a pouco na lateral na outra ó tá quebrando querendo quebrar e quando faz isso fica bem mais fácil quebrar e vamos tentar não quebrar ele tá querendo quebrar bem aqui ó o ponto vamos ver se vai quebrar se quebrar vou precisar de algum apoio na parte de trás onde ele tá rachando aqui ele já quebrou é pessoal eu ia fazer um sanduíche com isso aqui mas considerando que o meu alvo está rachando e se ele quebrar eu vou perder um pouco a consistência dele então ao invés disso não vou tá quebrando ele vou tá fazendo uma das camadas aqui agora deixando a parte de trás só para penetração colocar mais ou menos no centro aqui onde vamos colocar a maioria dos alvos a gente pode fazer dois padrões o de baixo fica para cima vai colocar os panos todos dispersos aqui criando uma camada sobreposta o bom seria o sanduíche tá pessoal mas não tem nenhuma caixa aqui não acho que tem umas caixas ali vou usar as caixas na parte de dentro vai ser a melhor forma então então o importante é essa parte aqui dos panos criando uma camada sobreposta camisa que não vai usar também pode ser utilizada os panos agora vai entrar aquela parte que eu pedi para vocês guardarem esses pedaços de EVA velhos aqui agora a gente vai colocar o EVA maior tampando cobrindo em cima também aqui e agora entra silver tape mas antes de colocar ela vou tentar colocar mais tentar colocar mais uma camada de papel daquele papel de papelão vou procurar um ali e voltamos então pessoal conseguimos as caixas de papelão nós não iríamos utilizar essas caixas porque com o tempo elas se degradam mas eu não consegui com o estado do meu isopor cortar no meio então vou usar mais uma camada aqui vai ser a primeira camada importante cortar mais ou menos as caixas de papelão no padrão que a gente quer para não ficar tão feio mas tudo isso vai ser consertado na silver tape que vai dar basicamente a liga para tudo e vai ser uma camada só de papelão deixar ela ser na primeira camada e a de isopor a de ultimo não passar deixa não passar aqui mas de todo jeito vai ter o sanduíche tá feio mas tudo isso vai ser consertado na silver tape que vai dar basicamente a liga para tudo e a segurar tem que testar também e agora por cima disso tudo que vem o nosso EVA agora em cima de tudo o EVA para ficar bonitinho e agora a silver tape pessoal a fita mais forte que existe é importante o jeito você é colocar ela aqui colocar primeiro em uma das laterais apertando colocar de um lado depois do outro a gente dá uma puxadinha por isso que é importante fazer uma mesinha menor ó aqui ó aqui ó apelo todo o sistema colocar o peso pelo menos umas duas voltas pessoal e tem que pôr no meio também o meio é um pouco mais complicado opa não arrebenta agora não aqui ó aqui ó e agora sim e agora é só deixar tudo bonitinho com a silver tape vamos acelerar aqui e aí 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 então pessoal terminamos aqui coloquei a cor vocês viram que eu preferi colocar dentro do saco preto também para conservação de mais tempo daquela papelão já que a chuva vai dar bastante a água que fica aberta tá no caso essa aqui colocamos a cor e aí se a gente quiser aprender algum local e carregar mais facilmente fica bem mais fácil tá importante também colocar uma marcação na parte que a parte da frente onde fica o maior número de panos porque aqui a parte está atrás do isopor agora nós vamos atirar e testar esse alvo aqui se ele vai vazar a flecha com mateus monster ou não normalmente eu vou falar o seguinte eu acho que vai vazar porque aqui não tem um tapete e lá em casa eu uso dois tapetão aquele grossão né mas vamos testar se segurar esse arco aqui segura qualquer coisa então pessoal testar uma distância aqui de 20 metros 25 né só por mais para frente que tem mais espaço aqui só para a gente ver então se o alvo vai segurar lá tá o alvo coloquei até atrás da da árvore vamos testar agora então o alvo não é e não são o ó e e ó e o Eu acho que passou, vamos lá olhar, vou olhar e depois a gente dá mais tiro, não estou enxergando, acho que vazou e bateu na árvore, nossa, vamos ver lá. Cadê? Ah, segurou, que bom, segurou, o alvo aguentou, galera, não chegou a entrar, ixi não, bateu na árvore, nossa, bateu na árvore, ah, eu não aguento, é muito forte esse arco aqui, mas galera, está aprovado, gostei bastante, vamos ver, não posso estragar a flecha não. Ah, só encostou na árvore, chegou a encostar, mas não é legal porque, mostrar o buraco que fez para vocês galera, se não fosse a árvore tinha vazado tudinho, então realmente o alvo ficou ótimo, mas não aguenta esse arco aqui, olha o buraco aqui, cadê? Aí o buracão que fez, putz, mas com certeza reduziu bastante aqui, ó, isso aqui é uma carbon core, tá pessoal, mas para brincar com outros arcos dá certo, só não dá esse aqui, esse aqui realmente para esse arco aí tem que ser aquele alvo lá de Goiânia que tem os dois tapetão, aqui tinha que ter mais coisa para parar esse, essa flecha aqui. Então pessoal, vou testar aqui agora, o alvo com o nosso arco aqui tradicional, Monster Bomb, para quem não conhece, tem aí no canal como fazer esse Monster Bomb, que é um penobiscope, depois eu vou fazer um vídeo de análise sobre esse arco aqui, e as minhas considerações, mas é dos meus arcos tradicionais, ele é o mais forte. Vamos dar um tiro aqui, estreando aqui também nesse vídeo, a dedeira que eu ganhei do meu amigo Ellison, lá do Indiana Bulls, então quem não conhece meu amigo Ellison, confere lá o canal dele, gente boa para caramba também, faz uns arcos incríveis, em breve eu vou trazer um dos arcos dele aqui. Caraca, não acostumei com esse arco, está muito forte ainda, mas pelo menos lá o alvo aguentou, o alvo aguentou, o tiro não vazou, só do arco composto que ele não aguentou. Esse aqui ele aguenta. Está todos pegando no mesmo ponto pessoal, pegar um pouquinho mais para baixo, acerto o meio. E aí, compensação um pouquinho para a esquerda, o spine dessa flecha aqui está muito mole para esse arco aqui, último tiro. Aí, esse alvo, pelo menos esse arco aqui, o alvo aguentou galera. Então para os nossos treinos aí com o arco tradicional, o alvo ficou muito bacana, muito forte aí ó, penetração muito pouca, vocês viram em comparação com a outra penetração. Então, essa aqui foi bem superficial, não entrou na primeira camada, olha aí ó, entrou cerca de 8 centímetros. Em comparação lá, esse arco aqui galera, ele deve ter quase 100 libras, eu não consigo fazer a ancoragem dele completa. Vocês vão observar aí no vídeo aí, voltar, vocês vão ver que eu faço a ancoragem bem mais para cá, porque ficou muito pesado. A lâmina de trás tem 50 libras, e essa aqui, antes dela quebrar, para eu fazer esse arco, ela tinha 60 libras. Então, somou aí a libragem delas, de forma que, vou falar a verdade, eu consigo dar menos de 10 tiros com esse arco aqui, e já dói o dedo, já dói as costas. Mas, o vídeo é para falar do alvo, né? Super aprovado, só não dá para usar no arco composto, tá pessoal? Só não dá para usar no arco composto, ficou prático, fácil de guardar, fácil de transportar. Espero que tenham gostado, quero ver vocês aí, nos comentários aí, falando o que vocês acharam desse alvo aqui. Muito bacana, eu gostei. Aí, show de bola. É isso aí, espero que tenham gostado, até o nosso próximo vídeo. Reflexão Yorozuya. Samurai nunca desiste. Se você quer ser um samurai, você não precisa de uma espada, você não precisa de um kimono, isso aqui é só a forma. O verdadeiro samurai está em seu coração. Nunca desista de seus objetivos, assim você será um verdadeiro samurai. Continue, não desista, você consegue. Seja qual for o seu objetivo, você tem o que é necessário para chegar em frente.